Fala aí rapaziada, beleza? Bem-vindos aqui, bem-vindos a mais um Reconstruindo pra vocês como vocês surgiram pela thumb e também pela camiseta aqui estamos pra reconstruir nada mais, nada menos que o Borussia Dortmund tentar de repente chegar novamente a uma final da Champions League com aquele time de 2012, 2013 que tinha Lewandowski, Reus no auge o técnico era o Jürgen Klopp, enfim, era um timaço, o Godogan no meio de campo jogava muita bola, então a gente vai reconstruir aqui o nosso querido Borussia Dortmund e galera, se você já gostou dessa ideia, deixa o seu like pra poder engajar esse vídeo aqui pra mais pessoas pra acessar esses vídeos aqui, também que comenta rapaziada, comenta aí o próximo time que vocês querem que a gente reconstrua fechou rapaziada? Seguinte, o Haaland não está aqui, fechou? a gente acabou de vender ele, nada mais, nada menos que parece que é o destino né rapaziada vou mostrar pra vocês aqui alguns jogadores que a gente já conseguiu vender e a gente não contratou ninguém, vou mostrar pra vocês as contratações que a gente vai fazer também mas por enquanto vamos aqui em histórico de transferência porque a gente vendeu o Haaland por 166 milhões, beleza, então já está no destino né, Monster City vendemos aqui o Guerreiro também, vendemos o Burke, o Dahu, Schmelzer, Hummels antes que o overall dele comece a despencar e não vale mais nada enfim, já aproveitei pra vender já o Wolf eu sei que o Hummels estava lá em 2012 e 2003 nessa temporada mas enfim, ele está ficando muito velho né rapaziada, não tem o que fazer vendendo o Agarrazar e o Witzel, fechou rapaziada? vou mostrar pra vocês aqui o tanto de grana que a gente tem pra gastar em contratações 363 milhões de euros, sim rapaziada e quase 1 milhão de verba de salário então a gente com certeza vai montar um time muito competitivo pra gente conquistar tudo rapaziada, fechou? então vou mostrar pra vocês aqui agora as contratações que a gente vai fazer e rapaziada, é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês aqui agora as contratações que a gente fez como vocês podem ver já também rapaziada na mídia social que ele está de volta, Godogan depois de muito tempo ele está aí rapaziada, de volta ao Borussia Dortmund e eu quero mostrar pra vocês aqui rapaziada essas contratações, vamos aqui em história de transferência e a gente trouxe nada menos aqui Godogan novamente para o Borussia Dortmund a gente contrata o lateral direito, Mukele trouxemos aqui o nosso querido Davis do nosso arquivo rival, o Bayern de Munique sempre o Bayern de Munique pega jogadores do Borussia Dortmund enfim, promessas chegou a nossa vez da gente dar o troco digamos assim, contratamos um ótimo lateral esquerdo e promissor e ele né rapaziada, a principal contratação dessa temporada ele está de volta, Robert Lewandowski né rapaziada então vamos ver se vai dar certo vou mostrar aqui pra vocês o time vou montar e a gente vai simular a primeira temporada então tá aí rapaziada, nosso time está assim com Kobe, Wakandji, Zagadu, Mukele, Davis, Belling, Gudogan, Royce, Malen, Reina e Lewandowski acho que pra próxima temporada já tô meio que pensando aqui pra gente contratar pontas, beleza? que a gente vai precisar de um ponta muito bom aí então vamos lá agora simular até o final da primeira temporada chegamos aqui então rapaziada ao final da primeira temporada simulado vamos ver se a gente conquistou algum título conquistamos a Bundesliga enfim, vamos ver que fez nessa temporada hum, logo de cara aqui rapaziada a gente não foi bem a gente não foi bem a gente terminou em sexto colocado caramba, que desempenho horrível nossa primeira simulação aqui a primeira temporada foi muito ruim a gente ficou com 58 pontos apenas que isso na pocal quem ganhou aqui foi o Leipzig Supercopa, vamos dar uma olhada quem ganhou foi o Baden-Munique que é melhor gente inclusive nosso time tava né sem forças algum foi bem no comecinho né na UEFA Supercopa foi o Chelsea Champions League rapaziada caramba, o Sport chegou na final sensacional e a gente perdeu na onde hein a gente não conseguiu nem classificar rapaziada a gente não passou nem na fase de grupo o que aconteceu com o nosso Borussia Europa League Mona com 1 a 0 quem foi rapaziada o artilheiro da Bundesliga foi o Lewandowski que individual ele foi muito bem né 24 gols vamos dar uma olhada aqui em outros jogadores de repente no Royce Royce que é o time do Borussia né rapaziada o Kobe mais esteja o overall muito bom só que caramba decepcionante nossa primeira temporada com o Borussia né vamos ver aqui em estatísticas Royce fez 15 gols ainda e 7 assistências excelente desempenho é isso rapaziada agora vamos lá pra nossa segunda temporada vamos acertar esse elenco aqui porque né enfim temporada horrorosa né simulação na primeira temporada seguinte rapaziada pra essa segunda temporada que fiz apenas dois reforços pro nosso querido Borussia Dortmund que foi o Anthony pra jogar na meia direita né e o Timber já que o Zagadu acabou encerrando o contrato dele e o Zagadu não evolui tanto então vai ficar Timber e Akanji na zaga beleza o time tá assim né jogadores estão convocados para suas seleções mas esse aí praticamente é o time titular beleza a gente vai ter que jogar e o Lewandowski na frente então bora aqui simular nossa segunda temporada com o Borussão da massa rapaziada chegamos aqui ao final da segunda temporada simulando será que a gente deu uma viravolta né enfim porque a primeira temporada foi muito difícil a gente quase demitida do Borussia enfim vamos dar uma olhada aqui agora tô ansioso rapaziada vamos dar uma olhada aqui e tá lá finalmente voltamos ao topo da Alemanha campeão rapaziada da Bundesliga diferença de dois pontos Bair de Munique nosso arquival a gente não perdeu nenhuma invicto hein campeonato invicto hein rapaziada conquistado 13 empatadas empatou bastante nessa temporada hein rapaziada caramba hein poxa vamos dar uma olhada aqui agora na Apocal vencemos a Apocal tamanho em cima do nosso arquival chupa Bair de Munique 1x0 na Super Cup Liverpool Champions League rapaziada a gente não tá na Champions League afinal vai acontecer ainda entre Paris e Manchester depois a gente vai dar uma olhada aí Europa League a gente foi campeão beleza em cima do Leipzig 2x1 velho muito bom o CL Mila pra cima do Leicester City tá muito bom rapaziada a gente conquistou 3x nessa temporada vamos avançar aqui pra ver quem vai ser campeão da Champions League caramba rapaziada a gente tem que ficar de olho nisso aqui Royce fim de contrato Lewandowski fim de contrato a gente tem que ir atrás esses caras mano tentar renovar aqui beleza só vamos dar uma olhada aqui quem foi campeão da Champions League eu quero tô muito ansioso pra ver quem foi campeão foi o Manchester United caramba mano sensacional beleza rapaziada então vamos aqui agora vou renovar aqui o contrato com a rapaziada que tá né em fim de contrato já volta com a terceira temporada demorou? sim rapaziada estamos aqui na nossa terceira temporada uma coisa que me deixa muito triste Royce cada vez mais tá dando downgrade né segunda temporada foi insana Royce ganhou aí Europa League campeão da Bundesliga Messi muito mas infelizmente rapaziada a gente precisa tirar ele deixar pelo menos no banco muita dor no coração vou fazer isso aqui porque é um ídolo né do Borussia Dortmund e a gente vai atrás agora de um meio a gente está com 176 milhões aqui beleza encaixa e o nome já tá tá na minha cabeça aqui eu vou tentar trazer de qualquer jeito que é o Winkuku beleza rapaziada então a gente vai tentar negociar com o Winkuku aqui pra fechar com o Borussia Dortmund então tá aí rapaziada pra essa temporada aqui trouxemos o Winkuku a grande né contratação dessa temporada a gente pagou um valor alto né só que correspondente ao futebol dele que ele tá desenvolvendo lá no Leipzig já tá com virar quase 90 89 então é uma ótima contratação espero que ele renda muito aqui no nosso Borussia a gente pagou 140 milhões enfim bora aqui simular nossa terceira temporada será que a Champions League vai vir rapaziada comenta aí porque eu quero muito quero muito que venha essa Champions League do Borussia eu tô ansioso até aqui então vamos lá simular até o final dessa terceira temporada galera finalmente acabou aqui nossa terceira temporada vamos dar uma olhada será que finalmente a Champions League veio enfim vamos descobrir juntos agora juntos rapaziada porque cara eu tô muito ansioso vamos aqui em central a gente não foi campe... ó calma aí beleza jogadores em fim de contrato eu apertei aqui porque não sei o que que deu na minha cabeça mas beleza vamos aqui ó a gente não foi campeão aqui da Bundesliga beleza foi o Bayern de Munique a gente ficou em terceiro vamos aqui na Apocal vamos dar uma olhada na Apocal a gente venceu muito bom a gente foi campeão da Apocal vamos dar uma olhada aqui na Supercopa a gente venceu pra cima do Bayern o Bayern de Munique é nosso freguês eterno né rapaziada na Supercopa UEFA a gente perdeu aqui nos pênaltis o Manchester United né mas beleza UEFA Santos League finalmente rapaziada ganhamos pra cima do Manchester City inclusive que coincidência mano onde o Haaland tá jogando agora enfim 4x2 pra cima aí do Manchester City finalmente a gente conseguiu na terceira temporada conquistar esse título rapaziada vamos olhar aqui na nossa campanha nas oitavas a gente venceu Real Madrid no agregado 2x1 nas quartas a gente venceu Juventus na semi Barcelona 5x3 final 4x2 caramba a gente só pegou o time forte pra jogar contra finalmente a rapaziada na Europa League vamos dar uma olhada aqui foi o Mila interessante na UCL vamos dar uma olhada na UCL Tottenham pra cima do Hennes vamos dar uma olhada quem foi o artilheiro aqui foi o Werner com os 3 gols Griezmann Griezmann vim jogar no Bayern de Munique interessante essa contratação Lewandowski ainda é um monstro rapaziada 19 gols ainda o Royce mesmo com o downgrade o Royce é insano merece muito esse título da Champions League o Royce representa muito pra mim o Borussia rapaziada vamos olhar aqui na central do elenco porque é o seguinte vamos ver o desempenho aqui do nosso querido Lewandowski 25 gols 2 assistências Anthony caramba passou em branco fez um gol titular não fez um gol Royce 18 gols 10 assistências é um monstro sagrado né rapaziada é um monstro sagrado em Cogu participou pouco também mas fez 11 gols ali Brent 310 gols Beller um monstro sagrado rapaziada quase 90 de overall 15 gols 5 assistentes Gudogan monstro sagrado e provavelmente foi ele que levantou a taça queria que fosse o Royce mas enfim Gudogan representa muito o Borussia o que mais temos aqui Mukhelezão Timber muito bem Davis 91 de overall insano insano e rapaziada detalhe eu não tinha percebido isso aqui ó o Xuz jogou de zagueiro o Xuz é lateral esquerdo ou seja eu não percebi que a gente tinha perdido o Akanji no meio aí não sei se foi fim de contrato ou alguém contratou porque eu perdi pra simular tudo enfim mas deu certo esse aqui foi o time consagrado campeão da Champions League né rapaziada no ano de 2024 será que esse Borussia quando chegar vai ganhar essa Champions League tomara que sim espero que você tenha gostado rapaziada deixa o seu like comenta aqui o próximo time tamo junto e valeu